Por que não para relógio, não me faças padecer Ela irá para sempre, breve o sol vai nascer Não vê, só temo essa noite, a viver nosso amor E para ela me recordar, me sentirei tanta dor Detém, as horas eu anjo, pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meus seres, sem seu amor não sou nada Detém, ao tempo eu te peço, faz dessa noite perpétua Para que meu bem, não se afaste de mim Para que não amanheça Ao vivo é mais gostoso Para a princesa Vanessa Eu quero ver Detém, as horas eu anjo, pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meus seres, sem seu amor não sou nada Detém, ao tempo eu te peço, faz dessa noite perpétua Para que meu bem, não se afaste de mim Para que não amanheça Região, nas teclas, falando de amor Nerva, sumo sacs, neguei no topete Ao vivo é o mais gostoso E na percussão, ele, Lucas, quebra tudo aí Valeu! Obrigado pela força É Itálio Carlone ao vivo Sonhar contigo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver de santo Em ti somente Viver de amando Ser só teu Eternamente Eternamente Este é o meu Maior desejo Toma as suas mãos Cala as suas mãos Com um monte Um beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver de amando Ser só teu Até o fim Até o fim Contigo 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 Toma as suas mãos Toma as suas mãos Cala as suas mãos Com um monte 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 Entra aí Vamos relembrar Vitor Carlone O príncipe da seresta Alpífer Mais gostou Lorena, bela do rio vermelho Teu lindo olhar é um espelho Lorena, onde vejo o ar Tu tens nos olhos o verde do mar O verde mar dos teus olhos Lorena, eu queria me afogar Quisera ser um chorão Cantar minhas mágoas numa canção E viver o rei pro rio Entre as paredes do teu coração Balança, sucesso Que é o baú da felicidade, viu? Tu tens os olhos o verde do mar O verde mar dos teus olhos Lorena, eu queria me afogar Diz era ser um chorão Cantar minhas mágoas numa canção Viver e morrer brilhante Entre as paredes do teu coração Do teu coração É sentimento nas trevas, papai Vamos balançar, vamos cantar, vamos saltar as emoções Morena, bela do rio vermelho Onde eu vejo o ar Onde eu vejo o luar Onde eu vejo o luar Tu tens os olhos o verde do mar O verde do mar dos teus olhos Onde eu vejo o luar Onde eu vejo o luar Onde eu vejo o luar Eu queria me afogar Onde eu vejo o luar Onde eu vejo o luar Onde eu vejo o luar Neguinho no trompete Ítalo Carloni ao vivo E tome sentimento Ao vivo é mais gostoso De que é feito afinal Esse seu coração De que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão Ainda fico a dever Sem me contentar O que mais quer você Se tudo já lhe dei Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Sendo pra tudo olhar Nem mesmo tenho mais Uma cota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Vamos lidar Se morto estou Aí sim Sucesso Ítalo Carloni Ao vivo De que é feito afinal Esse seu coração De que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Se me humilho demais Abaixo até o chão Ainda fico a dever Sem me humilho demais Sem me humilho demais Sem me humilho demais O que mais quer você Se tudo já lhe dei Se o que resta de mim Se o que resta de mim Morrindo lhe entreguei Se o pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma cota sequer Para chorar Só minha vida Só minha vida Eu não lhe dou Só vou lhe dar Se morto estou Bonito Obrigado Obrigado pela força Aí é bom Vidal Carloni O príncipe da seresta Ao vivo Essa aqui é pra machucar Ô saudade Vidal Carloni O príncipe da seresta Ao vivo é mais gostoso Quem sou eu Pra ter direito exclusivo sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Nada tenho Cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão da mesma boca Que hoje diz Sou matriz É quase louca Se nós brigamos Diz que sou a filial Afinal Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por somente amor Por somente amor pra dar Afinal O que ela pensa E consegue me desprezando Se a sua vacina Se a sua vacina É sempre voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Me pedindo pra ficar Pra ter direito exclusivo sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho Nada tenho E cada um vale o que tem Quem Quem sou eu Se a sua vacina Por somente amor Por somente amor pra dar Afinal O que ela pensa Consegue me desprezando Se a sua vacina É sempre voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Aí eu choro Aí eu choro Para todos os vazios da minha vida Eita nós Ao vivo No clube dos boêmios Ídalo Carlone O príncipe da serestra Mais uma vez Mais uma vez Eu quero ouvir Afinal O que ela pensa Consegue me desprezando Se a sua vacina Sempre foi voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Agora vai Sucesso Essa é a sua Ídalo Carlone ao vivo É mais gostoso Vamos lançar Balança E quero isto de mim E faze junto a mim Se tudo está perdido, amor Que mais me pode dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucuras é viver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém E pensa tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Nem sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz E culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Ao vivo Alô Marinalva Você conhece Puxa Para dançar E queres tu de mim E faça junto a mim Se tudo está perdido o amor Que mais me pode dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucuras é viver E tudo se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém E pensa tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Nem sei o que pedir Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Então o que queres tu de mim Se foi por ti não sei Vai! Ao vivo é mais gostoso Oh saudade Esse é bom Mais uma pra tocar no seu coração Essa machuca E tão carrone O príncipe da seresta Ao vivo é mais gostoso Fica comigo essa noite Não se arrependerás Lá fora o frio é uma soite Calor aqui Tu terás Terás meu beijo de amor Minha carícias terás Vem cá comigo essa noite Te arrependerás Quero em teus braços querida Adormecer Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Ouvirás o que eu digo E ouvireis o que dizes Fica comigo essa noite Então seremos felizes Vem cá comigo essa noite Fica comigo essa noite Te arrependerás Lá fora o frio é uma soite Caror ai DIP Não se arrependerás Quero em teus braços querida Descer e sonhar Esquecer que nos deixamos Que não queremos deixar Ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos meus destinos Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dê nada até o fim Não mereça E se me deita depois Ouvirás o que eu digo Dá-lhe o desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso Não queira gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dê nada até o fim Que não mereça E se me deita depois Não me dê nada até o fim Pode sorrir Pode sorrir Pode sorrir Pode mentir Pode chorar também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Não me dê nada até o fim Alô maestro região Alô Gabriel Jefferson Vamos cantar Caçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar E aí? Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu da separação E hoje eu choro de ciúmes Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Caçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela morde Tentei tanta tristeza Traga mais outra garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Gaçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar E aí? Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Obrigado! Essa dama já me pertenceu Essa dama já me pertenceu E o culpado foi eu da separação E hoje eu choro de ciúme E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Graçom, amigo A criação Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela morde Tentei tanta tristeza Traga mais outra garrafa E hoje eu vou me embriagar a mim, quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Obrigado! Buscas que fizeram parte da sua vida e fazem até hoje, cantada na voz de Ítalo Carlone, o príncipe da seresta. Tu és a criatura mais linda e meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda, minha boca beijou. São meus esses lábios, esses lábios que meu desejo mataram. São minhas, tuas mãos, essas mãos que minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro esse corpo divino, e pelo amor do destino, e a mim tu viestes. Tenho ciúme do sol, do ar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúmes até da roupa que tu vestes. As águas correm para os rios, os rios correm para os rios. As águas correm para o mar. As águas correm para os rios, os rios correm para o mar. Só o prato dos meus olhos que eu não sei, não sei onde vão parar. Chora toda a natureza, no inverno ou no verão. Chora toda a natureza, no inverno ou no verão. Chora toda a natureza, no inverno ou no verão. As águas correm para os rios, os rios correm para o mar. As águas correm para os rios, os rios correm para o mar. Só o prato dos meus olhos que eu não sei, não sei onde vão parar. Chora toda a natureza, no inverno ou no verão. Chora toda a natureza, no inverno ou no verão. Só o prato dos rios, os rios correm para os rios, os rios correm para o mar. Só o prato dos rios, os rios correm para o mar. Só o prato dos meus olhos que eu não sei, não sei onde vão parar. Chora toda a natureza, no inverno ou no verão. Só o prato dos meus olhos que eu não sei, não sei onde vão parar. Chora toda a natureza, no inverno ou no verão. Não sei onde vão parar Vai! Liga e comprate 73-988-469-303 O novinho! Ao vivo é mais gostoso Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim Quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Vamos! Vamos dançar Bora! O pifo é mais gostoso Poxa! Poxa! Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Porque assim Ela me faz Mas as músicas que eu Vivo a cantar Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ítalo Carbone Falando de amor Sucesso O príncipe da seresta Ao fim O que é mais gostoso É que o seu amor E o seu carinho Diga Que você Já me esqueceu E se machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Diga lá Diga Que o meu pranto É covardia Mas não se esqueça Que você Foi minha um dia Diga Quem já não me quer É que Que me pertenceu Eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Só pra relembrar Ao fim Machucando Diga Diga que já não me quer É que Que me pertenceu Eu mostro Uma boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Diga que já não me quer Diga que já não me quer É que Que me pertenceu Eu mostro Uma boca molhada E ainda marcada Pelos beijos seus Essa canção é linda Papai Não posso ver se triste Porque me mata Eu sempre acho infeliz Meu doce amor Me causa apenas Um pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te enlistece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os corpos amam Depois da morte Amamos mais Diga lá Se eu morreres Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre meu peito E mexe Deixa cair Todo canto Que mostra Tua tristeza Para que todos Saibam Do teu querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreveria a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreveria com sangue Com tinta e sangue Do coração Escreveria com sangue Com tinta e sangue Do coração Se eu morreres Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre meu peito Eu te prometo Escreveria a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta e sangue Do coração Escreverei com sangue Com tinta e sangue Do coração Puxa Obrigado pela força Graça vai carinhosamente A todos os ciganos Aqui presentes Ídolo Carlone O príncipe da celeste Ao vivo a paz gostou De bom Depois de muito tempo Acordado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu Em meu quarto Sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão Revolhida Com um delírio De felicidade Em soluço Você me dizia Amor e saudade De repente De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu Vai Quando acordei Não te vi De desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu trameseiro É bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste Acordar E não te ver Aí eu choro Papai E esse vinho aí tá rolando Outra E matando a paixão recolhida Com um delírio Com um delírio De felicidade Em soluço Você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu Quando acordei Não te vi De desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro E o bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Mais uma vez, vai Quando acordei Não te vi De desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver E não te ver Falando de amor Aqui é o baú da felicidade, papai Balança, balança Sucesso Vamos cantar Obrigado pela força Valeu Quem sou eu Pra ter direito exclusivo sobre ela Se eu não posso sustentar Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho, cada um fala o que tem Quem sou eu Quem sou eu Poder somente amor Poder somente amor tratar Afinal, o que ela pensa Consegui me desprezando Se a sua sina Que me foi voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Vai Oi E não posso sustentar os sonhos dela E não posso sustentar os sonhos dela E não posso sustentar os sonhos dela Perfeito É bem possível É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Vou ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa Consegui me desprezando Se a sua sina Sempre foi voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Vítalo Caroni Vítalo Caroni ao vivo Do clube do Goemio Desestorado Obrigado Vamos juntos Vamos cantar, hein Oh, saudade Estou de volta Pro meu acusar Trazendo na mala Bastante Saudade Querem um sorriso sincero Abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa minha Voltagem Que bom poder estar contigo Opa Nossa Eu vou me beijando Você Pra mim Tu és a estrela Mais linda Seus olhos me prendem Assim não A paz que eu gosto De ter É duro Ficar sem você Vez em quando Parece que falta Um pedaço De mim A hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade Sem fim Aí você Lembra, né? Valeu Na mesa de som Quem quiser levar Uma lembrança Diga o carrone Pra sua casa Obrigado Valeu Estou de volta Pro meu aconselho Trazendo na mala Bastante Saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa minha Vontade Que bom poder estar contigo De novo Roça no teu corpo E beijando Você Pra mim Tu és a estrela Mais linda Meus olhos me prendem Me fascinam A paz que eu gosto De ter É duro Ficar sem você Vez em quando Parece que falta Um pedaço De mim Me alegro Na hora De Regressar Parece que vou Mergulhar Na felicidade Sem fim Balança aí Balança aí No brincar Pela moça É Música 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 Legenda por Sônia Ruberti